E aí, minha baraduja Vinhagando Vinhagando, no filme de R$ 4,00 Vinhagando para o Bato Zé Carlos Vinhagando para o Bato E aí você Eu já pego Limpa, né? Vinhagando para o Bato Vinhagando para o Bato Vinhagando para o Bato Vinhagando para o Bato Eu me matava Eu me matava Você mata pá você mata aí Você mata ímpar Cê mata aí Você é mata pá Mata pá Mata pá Vai! Vai! Não, porque eu não ganho nenhum gravando. Se eu tiver gravando, não ganhou, Patrícia. Não ganho. Deixa eu ver aqui. Volta, vá aqui. Que o canguru tá roubando agora. Canguru roubou, não. Canguru roubou. Você roubou o cara aqui. Bota aqui a fita. Bota a fita. Bota a fita. Canguru roubou agora. Canguru roubou. Canguru roubou. Canguru roubou. Ei, canguru. Volta a fita aqui. Você roubou aqui. Ele matou a Belaípa. É o vídeo que vai dar aqui no recanto. Gravando. Errando. Canguru roubou. 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 Canguru ladrão. eu ganhei, ganhei muito, ganhei... duas revistas dele! aí ele estava me enganando, era assim que era o mestrado, era... que barrigão brudonete! um, não vou Andrea Meloni, acho que não é bom, não, você não tem, eu não, eu atorei pra que eu estava arrumado... é só ele que vai jogar, é, é aquele que eu vou subir! dessa dolema, miséria... Ah, não vai te dar não! Ah, não, rapaz, está gravando! Grava tu! Não quero assim não! Não pode! Não pode! Homem, não pode! Não pode! Não pode! Não pode! Não pode dar ninguém! Não, não é a 6! Aí tu vai te dar só! Não é de louco amigo! Não vai te dar dinheiro não! É porque a desfila e desfila e desfila Você não sai botando a frente? Você está sentado no banco? Eu não sei! Eu estou sentado no banco, sabe por quê? Porque é meu! Porque é meu! Eu não sei não! Você não sabe passar no banco não! Botou as canas! Oi! Meu Deus está gravado! Não, não está gravado! Ficou, né!? É? É? Olha, está roubando a roupa em na China, roubando! Viu a Punchi! Não, é aquele chapéu... Não, não... O chapéu, que o seu meu que foi, Ele não vai a saber... Ele não vai a saber ninguém... Eu vou falar com você, pai Eu vou pensar que a tienes que pagar os suc 60, pra vocês, uma tua garagem Não me deixe ficar na borda! Não me deixe, quem está aqui! Não me deixe! Não! 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 Não... Não, 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 não. Não pode dar de volta, não pode dar de volta... Vai correr o que? Vai correr o que? Vai correr o que vai ficar de volta... Porque eu não deixo, você avisou, você deixou roubo. Você deixou roubo! Está aqui, estava ali. Vai passar, vai passar ele. Eita, cara. É, pai. . . . . . . .